Muito boa tarde, Max Farias. Falamos aqui do trevo da rotatória da L220 com a rodovia L110, mais precisamente do BPRV, e vamos passar as informações do trânsito neste final de semana. Olha, nós vamos falar agora da movimentação nas estradas da nossa região neste final de semana. Do sábado para o domingo, durante todo o dia do sábado e à noite, não há nenhum registro, né, se houve acidente, mas não foi registrado aqui no BPRV ontem, durante todo o dia também, de acordo com informações, a movimentação foi considerada tranquila nas rodovias estaduais aqui da nossa região. Mas na manhã de hoje, em um trecho da rodovia L220, nesta manhã, infelizmente, lá no município de Jaramataia, houve um acidente de trânsito com uma vítima fatalmente ferida, inclusive, trata-se de um assessor parlamentar, um assessor parlamentar, de acordo com informações que circulam em toda a imprensa do estado de Alagoas, do deputado estadual Antônio Albuquerque. Trata-se de Diogo Souto Melo, de 40 anos de idade. As primeiras informações é de que o Diogo, ele teria cochilado ao volante, teria invadido a contramão e teria colidido frontalmente com outro carro. Há relatos de que ele estaria ficado preso às ferragens do veículo, o qual ele conduzia um veículo Volkswagen modelo Gol. Há informações também de que Diogo Souto Melo, de 40 anos, ele teria morrido no local antes mesmo da chegada do socorro médico. A polícia militar foi acionada no Instituto de Criminalística e há relatos de que o corpo da vítima já foi encaminhado, já foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Arapiraca e deve ser liberado ainda hoje para sepultamento. Esse acidente, repetindo, foi registrado na manhã de hoje no município de Jaramataia, em um trecho da rodovia, a L220. Ok, Max Faria, foram essas as informações do trânsito nesta segunda-feira. Com imagens de Antônio Pinheiro e Ednaldo Sobral para os estúdios da TV Ops.